Eleições autárquicas, tempo de debate, estamos em direto do pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, na semana em que terminamos esta série de 22 debates organizados pela RTP com a participação de todos os candidatos. Hoje é a vez do Conselho de Lisboa, ao longo das próximas horas vamos deter-nos nas soluções para os problemas da cidade. Bruno Horta Soares, licenciado em Informática e Gestão de Empresas, consultor, professor, candidata-se pelo Iniciativa Liberal. Bruno Horta Soares, Iniciativa Liberal, apresenta-se a estas eleições dizendo que tem um posicionamento diferente. Não quis um entendimento com Carlos Moedas quando Carlos Moedas apresentou a sua candidatura, mas já manifestou disponibilidade para se entender com a candidatura de Carlos Moedas caso essa situação se coloque depois do dia das eleições. Isso pode ser entendido como uma espécie de egoísmo, isto é, para já divide e depois logo vê se lhe interessa esse entendimento. Acha que corre o risco, como Carlos Moedas já disse, de ajudar a uma vitória do Partido Socialista? Olá, muito boa noite. Muito boa noite a todos. Não só não é egoísmo como nós achamos que é uma enorme coerência. Vejamos os últimos quatro candidatos que falaram. Fica a sensação de que a esquerda concorre para combater a direita e a direita concorre para combater a esquerda. Ora, nós, desde o lançamento da Iniciativa Liberal, que afirmamos que não somos direita, não somos esquerda, somos liberais. E o facto de sermos liberais, o facto de sermos diferentes, é por isso que acreditamos que o voto útil é no primeiro vereador liberal no próximo dia 26. E é muito claro para nós perceber que a discussão não pode ser o que é que aconteceu há quatro anos. Desde os últimos quatro anos, nós continuamos numa espiral de pobreza e tivemos o Covid. Portanto, os próximos quatro anos, os próximos anos que se apresentam à nossa frente, serão verdadeiramente desafiantes, sequer do ponto de vista de oportunidades e de ameaças. E o nosso principal desafio neste momento é endreçar um tema fundamental, que é a confiança. Neste momento, as pessoas não confiam na Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa não confia nas pessoas. E as nossas soluções são exatamente nesse ponto. A confiança é o melhor arma para combater a pobreza. Nós queremos modernizar a Câmara para que as pessoas possam confiar mais na Câmara e queremos fazer um choque fiscal para que a Câmara demonstre que as pessoas e as suas empresas... E o que é que é diferente de Carlos Moedas? Quem olha para o programa do Iniciativa Liberal e por aquilo que acabou de dizer, nesse entendimento não era possível. O que é que é diferente de Carlos Moedas? O nosso programa, eu acho que é manifestamente diferente. Nós, no nosso programa, deixamos uma marca de que não vemos esta visão de gratuitidade da cidade. Nós acreditamos verdadeiramente no progresso. E a insistência no Carlos Moedas ignorando, até por respeito aos restantes partidos e candidaturas, nós o que acreditamos é que não é Carlos Moedas, é o PSD, é o PSD que está na cidade e na governação há tantos anos. Por isso, para nós, é naturalíssimo apresentarmos uma nova opção à cidade. E essa nova opção é a Iniciativa Liberal. Para nós é claro que quando somos os únicos a pedir para baixar a derrama das empresas para 0%, nós estamos a dizer, nós confiamos nas empresas. Nós queremos que as empresas sejam agentes de mudança e de confiança na cidade. Quando nós dizemos que aumentamos para 5% a devolução do IRS, estamos a dizer que nós confiamos nas pessoas. Nós achamos que as pessoas são quem melhor decide o que é que vai fazer ao seu dinheiro. Mas essa medida também já ouvi outros candidatos. E a Carlos Moedas não é uma diferença. Mas é um sinal, se Carlos Moedas apresentar essa medida, e temos os dois essa medida, a Iniciativa Liberal irá sempre aprovar as medidas que estão no seu programa. É um compromisso da Iniciativa Liberal. Agora, há novidade da Iniciativa Liberal. No Mota Soares, desculpe, no Mota Soares, o transporte deve ser gratuito no seu entendimento? Muito rapidamente, e é precisamente essa a discussão. Eu dou aulas nas escolas de gestão do Porto, em Coimbra, em Lisboa, e o pecado original aqui é chamar empresa, empresa a que rir. Não se chama a fundação, instituto, mas aquilo não é uma empresa, é subsidiada com 30 milhões da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, dizer que uma empresa que é subsidiada com estes fundos e dizer que vai dar serviços não gratuitos, nós somos contra esta ideia de que há coisas gratuitas. Aquela empresa opera num monopólio e nós queremos liberalizar os transportes porque as empresas funcionam em mercado. A qualidade de serviço vem quando há competição, quando há inovação, quando há eficiência. Quando há monopólios, não há empresas. A minha opinião, e aqui por formação profissional, é de que eu prefiro sempre dados a opiniões. Há bocadinho tivemos dados sobre os cruzeiros. E a visão da cidade de Ardados, não estamos a falar de estudos passados, estamos a falar de uma cidade mais inteligente. Eu gosto, e estes casos das alterações climáticas são dos riscos mais sérios que são apresentados pelo World Economic Forum. Portanto, é inquestionável que esta situação está a acontecer. O que falha é a cidade não estar num patamar de cidade inteligente que devia estar. O IMD da Suíça posiciona Lisboa no 75º lugar de 109 cidades. Portanto, a cidade não tem números para que nós possamos tomar decisões. Mas dou-lhe um exemplo. A Câmara Municipal de Lisboa faz estas campanhas, que para mim são greenwashing, que é de estarmos a falar dos carros, mas perguntarmos a Fernandina qual o investimento da transição energética dos edifícios da Câmara, estamos a falar de cerca de 250 mil euros. Mas nós temos números sobre a poluição na Avenida da Liberdade, que é monitorizada. Não, mas quanto? Mas quanto? Ou seja, eu sou dos dados, eu sou das soluções. Eu gosto das proibições. A pergunta que eu lhe fiz é se acha que o carro... Soluções. Temos que encontrar soluções, não proibições. E quais são as soluções? Todas as soluções que são aqui apresentadas, se repararmos seriamente, são sempre proibições. E as soluções só podem ser assentes em dados, em factos. Eu gosto muito daquela expressão que diz, um americano, naturalmente, em Deus nós acreditamos, todos os outros trazem dados. E é isto que a cidade de Lisboa tem que ter. Nós confiávamos nos dados, confiávamos nas decisões, se confiássemos nos dados. E nós, neste momento, temos que acreditar nas pessoas, como Fernando de Medina disse. Há quatro anos, disse-o aqui, disseram-me que não era capaz de fazer ciclovias. Viram? Fui capaz. Foi uma decisão individual, sem dados, sem estudos, do passado ou do futuro. Horta Soares, sobre esta matéria também, o Iniciativa Liberal não tem dados? Ou acha que, em relação ao turismo, há que modificar alguma coisa em relação ao que vinha sendo feito antes da pandemia? Nós temos muita dificuldade em ter dados, porque é muito difícil pedir dados à Câmara Municipal de Lisboa. Daí nós também propormos... Mas tem ideias sobre... O provedor... Sim, sim, já lá chega. Está a constatação da realidade. A questão é dos dados. Ou seja, a Câmara, neste momento, devia ser uma fonte de dados abertos para que todos nós pudéssemos tomar decisões mais fundamentadas. E, por isso, também propormos o provedor do munícipe, que neste momento não existe, precisamente para ver esta facilidade. Em particular, em relativamente a esta questão do alojamento local, repare como nós misturamos aqui dois temas completamente diferentes, que era numa vaga de turismo, era o problema do excesso de turismo, mas neste momento é uma tentativa de chantagear o alojamento local para colocarem as casas ao serviço do arrendamento, que é completamente diferente. E as pessoas são livres, são livres de ter as suas casas e utilizá-las como quiserem. E, por falar em chantagear, um dos principais medos das pessoas que têm casas é precisamente arrendarem em longa duração, porque existe o Bloco de Esquerda, o PCP, numa Câmara Municipal e eles dizem, eu sei lá se me ficam com a casa, eu sei lá quanto tempo estarei na justiça, porque esta municipalização das casas, não só se quiserem, mas vocês vão chantagear, vão proibir, vão municipalizar habitações públicas e as pessoas estão com medo, Beatriz. As pessoas têm medo de meter as suas casas no arrendamento, muito menos, Fernando Dina sabe disso, ninguém aceitou transitar um alojamento local para o programa da Câmara. Então as pessoas não têm autonomia e consciência, não são livres de fazer o que quiserem das suas casas, iam meter a sua casa ao serviço da Câmara Municipal, para a Câmara Municipal arrendar a sua casa, faz sentido. Sobre a questão do monstro, chamou-lhe assim, da Câmara, está de acordo com o Nuno Graciano nessa matéria, é preciso reduzir os serviços da Câmara, é isso? Compreendo o seu desafio, mas deixe-me dizer que o dia 27, que eram os lisboetas, serei o primeiro vereador da iniciativa liberal e o primeiro vereador liberal. O que não invalida é que não possa ter iniciativa como vereador. E como vereador, que é isso que eu espero que os lisboetas confiem na iniciativa liberal, vou desafiar os meus colegas de vereação a criarem aquilo que se queria quando se quer modernizar uma organização. Criar o plano 100 dias, que termina no dia 9 de janeiro de 2022. Mas também dar confiança às empresas baixando a derrama para 0%, dar confiança às famílias aumentando a devolução do IRS para 5% e dar confiança à Assembleia Municipal de Lisboa, posicionando o provedor do munícipe debaixo daqueles deputados municipais que são o órgão de fiscalização da Câmara. Legenda Adriana Zanotto